O Jornal Itaguaçé está aqui na Câmara Legislativa e hoje vou bater um papo aqui com o deputado distrital Fábio Félix. Fábio Félix, deputado do Pinsol, e ele hoje é um dos deputados destacados que está fazendo um belo trabalho sobre a CPI do dia 8 de janeiro. Deputado, como é que está tendo os trabalhos e como que vai chamar esses coronéis que foram presos? Como é que vocês estão prevendo esse trabalho? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi a primeira a ser instalada, se você faz uma comparação com a CPMI do Congresso Nacional. Ela tem trabalhado em muitas frentes, frentes para avaliar quais foram, investigar quais foram os financiadores, qual o papel das Forças Armadas, qual o papel da cúpula da Polícia Militar, se houve omissão dolosa, se houve prevaricação e o cometimento de outros crimes, como conspiração para um golpe de Estado nesse país. A Comissão tem cumprido um papel fundamental, que é intolerável, é inaceitável que nós tenhamos pessoas atentando contra a democracia brasileira e contra a nossa ordem constitucional. Então, isso já justifica uma Comissão Parlamentar de Inquérito aqui no âmbito da Câmara Legislativa do DF. Então, agora, a cúpula da Polícia Militar foi presa por uma decisão do Supremo a partir de um pedido da PGR, que trouxe a motivação, que é o suposto entendimento que esses coronéis tinham um vínculo com a tese de golpe de Estado nesse país. Isso gera uma preocupação enorme com todas as instituições, especialmente com uma instituição importante, como é o caso da polícia. No caso, Fábio, como os coronéis da Polícia Militar, os generais, os coronéis do Exército, das três Forças Armadas, que também teve muito a ver com essa questão do golpe, que são militares inescrupulosos. A CPI da Câmara adiou mais 90 dias. Aqui vai ser adiado e vai ser chamado esses... Aqui foi prorrogado, aqui foi prorrogado mais 90 dias e existem algumas autoridades que nós temos atribuição de convocação, como é o caso do... a gente já convocou ex-ministros, que eram servidores públicos e não são mais, convocou o ex-chefe aqui do quartel-general, o comandante, o general Dutra, que era comandante militar do Planalto, mas alguns outros generais de outras patentes, que ocupam outras funções, a gente não tem atribuição aqui de fazer a convocação e a investigação. Isso, no caso, fica para a CPMI. Mas nós não temos dúvida de que há necessidade de uma investigação específica que envolva as Forças Armadas nesse caso. Fábio, você é um deputado que tem se destacado, um deputado de primeiro mandato, um jovem igual você. Agora é segundo já. Segundo mandato, perdão. Segundo mandato. Qual é a sua avaliação do primeiro semestre que nós estamos agora, já em agosto, do que você já tem feito e vem fazendo das suas emendas, dos seus trabalhos, além do da CPI? A gente tem investido em várias frentes nas emendas parlamentares. Uma delas é a cultura, que a gente vê como uma política pública fundamental, que precisa de investimento do Estado, cuidado. E a gente tem colocado um olhar especial, especialmente voltado para projetos que fortaleçam a diversidade, os direitos humanos. A gente também abriu um edital, que o edital realize para as escolas públicas do Distrito Federal apresentarem projetos pedagógicos. E a gente pretende beneficiar mais de 100 escolas públicas com projetos pedagógicos, que viabilizem laboratórios ou outros projetos relacionados à sustentabilidade, com deficiência, diversidade, combate ao racismo nas escolas públicas do Distrito Federal. Então essa é uma prioridade nossa. Sobre projetos de lei, a gente está trabalhando numa frente dos projetos das câmeras corporais. Eu apresentei o projeto de lei das câmeras corporais na polícia e agora nós queremos que esse projeto seja apreciado pelo plenário da Câmara Legislativa e que a Polícia Militar possa incluir as câmeras corporais como uma forma de proteção dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Fábio, você acompanhou o presidente Lula contra a militarização dentro das escolas. O PM dentro da escola, qual a sua posição e o que a Câmara Legislativa vai fazer? Para que esse PM lá? O PM não tem que estar lá dentro da escola e sim ajudando a toda a corporação e a população em si. Porque ele dá para perceber quem é o traficante. O traficante não entra na escola, mas ele vê lá de fora. Como é que você avalia isso? A Polícia Militar não tem formação e nem qualificação para fazer a direção e a coordenação pedagógica das escolas. Quem tem é o professor, a professora, que tem a formação direcionada e adequada para esse tipo de serviço. Então, não é o caso mais de militarização das escolas. Do meu ponto de vista, isso significa precarização e tratar as escolas nas regiões administrativas do DF como se fossem as escolas periféricas, como se fossem territórios de criminalidade em si. E não é o caso. É preciso avaliar a situação de cada escola. Em lugar da polícia para combater a criminalidade, é fora da escola, através do batalhão escolar. E não dentro da escola, dando direcionamento pedagógico. Como o Jornal Taguacé, eu queria fazer uma sugestão para você, uma ideia. Hoje tem um problema do feminicídio, é muito grande, mas tem muitas defesas do feminicídio. Já tem a lei da Maria Menha, tem muitas leis. E tem um grande embate contra o feminicídio. feminicídio. Mas hoje tem uma questão muito, é dos maltratos do menor, da criança. Começa dos maus tratos até o final. Tudo quanto é mal faz a criança. Não poderia fazer uma lei mais protetiva a essas crianças e os menores. A gente já tem uma legislação muito forte aqui no Brasil e no Distrito Federal em relação à proteção à criança e adolescente contra todo tipo de violência. Contra a violência sexual, contra a violência física, a violência psicológica. O que nós precisamos são de instituições que funcionem nessa fiscalização. Como o Conselho Tutelar, a ADPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Um olhar voltado, tanto preventivo no campo escolar, nas políticas públicas, quanto também repressivo, para enfrentar todo tipo de violência contra a criança e adolescente. Então o nosso papel é fiscalizar. Agora tem a eleição do Conselho Tutelar. A gente tem que eleger pessoas que tenham um perfil de proteção dos direitos da criança e do adolescente que possam denunciar também as violações. Fábio, o Jornal Taguacei te agradece. E sempre, todas as vezes que a gente precisa falar com você, você é aquela pessoa que dá atenção. E o nosso jornal tem demonstrado uma grande... Hoje nós temos mais de 500 mil visualizações. E nós temos um segmento progressista. Quando eu entrevisto um deputado da sua magnitude, dos outros demais progressistas, é para nós um grande prazer e sempre vou estar te procurando. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Obrigadão. Um abraço.